Preta, sapatão Se as minas cê nem fala, fala Se as minas cê nem fala, fala Se as minas cê nem fala Por isso que eu boto a cara Se as minas cê nem fala, fala Se as minas cê nem fala, fala Se as minas cê nem fala Hoje ninguém vai me calar É que eu trouxe umas linhas bem chatas Não é questão de marra, aprenda desde cedo Nunca me deram espaço, conquistei Meus passos, prazer, me chamem, pesadelo Aprendi a lidar com meus mitos Com os boys sempre me oprimindo Sei quem fecha e não fecha comigo Quem tem moral pra chamar de amigo Não tentar, não tenho inimigo Cês não chegam aos meus pés pra isso Não tentar, não tenho inimigo Cês não chegam aos meus pés pra isso Eles cantam as armas que não têm Não têm, não têm Eles cantam as drogas que não têm Olim, coquen Os seus versos só fazem mais reféns Vocês, reféns Vocês, reféns Vocês, ok Lançamentos pra nada Nunca passo a visão Meia volta pra casa Senta, aprenda a lição Pega o que tu vive faz um som que vira em hit Mina não desiste, mina não desiste Fique, lute, tente quem é que fala da gente Pense, pense quem é que fala da gente Reproduza essas perguntas que a resposta vem de cara Se escuta, soube consciente e fala Para, 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 para É que das mina ninguém fala Das mina C nem fala Das mina C nem fala Das mina C nem fala Por isso que eu boto a cara Das mina C nem fala Das mina C nem fala Das mina C nem fala Hoje ninguém vai me calar Perseguida no trabalho por ser sapatão Todo dia enfrentamento eu não vou desistir Uma luta incessante contra a depressão Escondendo quanto choro pra minha mãe seguir No fim das contas o alto morto Eu presa essa tragédia A gente ia enterrar o corpo Mas a dor a gente não enterra Nego foi o aviso Hoje o nego tá morto Citações é o topo Cê olha em volta Tá no posto no trânsito Ninguém se enxerga Por isso tá muita treta Os boy querendo as mina preca Pra chamar de minha nega chega Eu tô cansada dessa merda É tanta coisa pra falar Que eu vou jogar várias ideias Abraça o papo ou fuja delas Sem passar pano pra comédia O meu EP é sobre a vida E sobre dar volta por cima Abraça o papo ou fuja delas Sem passar pano pra comédia O meu EP é sobre a vida E sobre dar volta por cima Das mina C nem falo Das mina C nem falo Das mina C nem falo Por isso que eu boto a cara Das mina C nem falo Por isso que eu boto a cara Das mina C nem falo Por isso que eu boto a cara Das mina C nem falo Por isso que eu boto a cara Desculpa 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 Obrigado.